Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento, que transforma Curitiba em uma imensa sala de aula. Hoje nós vamos viajar virtualmente por mais um espaço da nossa cidade. Mas antes, nada melhor do que a gente retomar aqueles cuidados diários, não é mesmo? Afinal de contas, a pandemia ainda não acabou. Passe álcool gel constantemente em suas mãos, certo? Vamos lá? Bom, hoje a gente vai conhecer o Largo Baden Powell, mas para a gente entender um pouquinho sobre a homenagem que esse Largo faz, é necessário a gente conhecer a história de um movimento. Movimento, professora? Como assim? Um movimento corporal? Não. Presta atenção nessas palavras-chave aqui. Elas são dicas, pistas que vão fazer a gente descobrir que movimento é esse. Bom, este movimento, ele está relacionado aos jovens. jovens, jovens esses que são protagonistas na construção de um mundo melhor. Lá você vai perceber que você pode encontrar sênior, pioneiro, lobinho. Tem uma pessoa que foi de suma importância para esse movimento, que é o Robert Baden Powell. E aí, ele tem o objetivo de educar os jovens para a vida. Já sabe que movimento é esse? Ainda não? Olha essa imagem aqui. Você já teve a oportunidade de assistir o filme Up! Altas Aventuras? Esse personagem participa desse movimento. Bom, se você está pensando que é o movimento escoteiro, muito bem, é sobre ele e o Largo Baden Powell que nós vamos conversar e aprender um pouquinho na aula de hoje, certo? Este é um movimento de caráter educacional, voluntário e sem fins lucrativos, onde os jovens têm a oportunidade de se desenvolverem socialmente. Por meio da preocupação com o meio ambiente e o convívio social, eles são engajados a construir um mundo melhor, mais justo e mais estratégico. Bom, se chama movimento porque ele está acompanhando a constante transformação da sociedade, sem deixar o caráter educacional de lado. Afinal de contas, o jovem de hoje não é o mesmo jovem de 30 anos atrás, não é mesmo? Pensando global e agindo local, eles acreditam que sim, as pequenas e boas ações podem fazer toda a diferença. E eu concordo plenamente, você faz a diferença, você consegue construir um mundo melhor com as suas pequenas atitudes, seja na comunidade que você vive, com a sua família, seus colegas de estudo, é, pense nisso, pratique boas ações. Mas vamos conversar um pouco sobre o movimento. Se você ingressar no movimento escoteiro, você vai perceber que ele é dividido por ramos. Estes ramos variam de acordo com a sua faixa etária, com a sua idade. E os ensinamentos que eles passam para esses jovens são pautados em seis áreas. Áreas que são essas aqui, ó, áreas de desenvolvimento. O que que desenvolve nos trabalhos e atividades realizados com os jovens? Desenvolve o área física, social, de caráter, intelectual, espiritual e afetivo. Todas elas tendo como base a característica individual de cada jovem, de cada participante. Afinal de contas, o meu modo de aprender e o meu desenvolvimento é diferente do meu colega. E eles levam isso em consideração para trabalhar com jovens essas áreas aqui. Mas vamos falar então daqueles ramos. Então se você quer participar do ramo do movimento escoteiro, você vai ser colocado em um determinado ramo por conta da sua idade. A gente inicia com este primeiro ramo aqui, ó, que é o ramo lobinho. Já ouviu falar? Este ramo possui participantes de seis anos e meio até dez anos e onze meses. E juntos eles realizam diversas atividades, como jogos, brincadeiras, aprendem a importância da prática das boas ações, o convívio social. E juntos eles formam a matilha, que são os pequenos grupos que contém de quatro a seis lobinhos ou lobinhas, que durante todo o período que eles passam no ramo lobinho, vivenciam juntos essas experiências inesquecíveis. Sem contar que constantemente eles estão se desenvolvendo para a vida. Esse é um dos objetivos. É desenvolver o jovem para ele ser um agente atuante em meio à sociedade que ele vive. E os lobinhos, eles possuem um lema. O lema deles é assim, ó. Temos um lema, a Lei dos Lobinhos, que traz cinco artigos. O lobinho sempre ouve os mais velhos. O lobinho abre os olhos e o ouvido. O lobinho está sempre limpo e alegre. E o lobinho sempre diz a verdade. Olha só que legal. Agora a gente parte para o próximo ramo, que é o ramo escoteiro. Neste ramo, os participantes possuem entre 11 e 14 anos e formam as patrulhas, que são grupos de cinco a oito participantes que juntos vivenciam diversas experiências. Além de aprender a respeitar a natureza, a prática de boas ações, a conviver em grupo, as atividades que são desenvolvidas por eles os encorajam e os desenvolvem a questão do trabalho em equipe, de tomar atitude para que ele possa, digamos assim, ser um líder, não somente dentro do grupo, mas agir como um líder perante a sociedade em que ele vive. E eles realizam diversas atividades, como acampamentos, excursões. Claro que todas elas sempre eles estão acompanhados por um adulto. E o ramo escoteiro também possui um lema, que é o lema ser sempre alerta. E eles sempre estão interessados a conhecer novas tecnologias, explorar novos espaços. Mas não para por aí, continua. Tem mais ramos. É o próximo, é o ramo sênior. Aqui nós temos participantes entre 15 e 17 anos. E as atividades desenvolvidas desafiam e os encorajam a superar as dificuldades. Então eles sempre estão um apoiando o outro para superar as dificuldades, para conseguir vencer os desafios propostos. Eles adoram conhecer novas tecnologias, acampar diversos dias fora de casa, fazer trilhas, aprender novas habilidades. E eles também estão sempre alerta. Alerta a tudo o que acontece ao redor. Juntos eles vivenciam todas as experiências durante o tempo que eles permanecem no ramo sênior. Se apoiando, se encorajando. É muito legal a gente perceber o desenvolvimento dos jovens perante a esse movimento educacional. E por fim, a gente tem aqui o ramo pioneiro. Ali os participantes possuem idades entre 18 até 21 anos incompletos. E aí eles formam o clã, que é o grupo onde eles se apoiam para desenvolver as atividades propostas. Já nessa fase, o que acaba unindo eles é o interesse em comum. Porque eles já estão vivenciando a questão da vida adulta, de ser um agente pertencente e participante em meio à comunidade que ele vive, não é mesmo? Nessa faixa etária também eles estão pensando na questão do futuro profissional, de prestar vestibular. Então esses interesses acabam sempre unindo eles. Pensando que as atividades desenvolvidas já não são mais algo simbólico ou imaginário, eles participam de diversas atividades comunitárias e voluntárias, agindo assim como esse agente participante em meio à comunidade. E aí, prestes a completar 21 anos, é chegada a hora de partir, de se despedir. Ele deixa o movimento como um jovem pertencente ao movimento escoteiro. Mas isso não significa que ele tem que deixar tudo de lado, não. Ele pode continuar no movimento, mas agora como um voluntário. Seja ele atuando com os outros jovens ou até mesmo como um dirigente, atuando nas questões administrativas do movimento escoteiro. Eu fiz um convite para a Bruna, que participa do movimento escoteiro, para que ela pudesse nos contar, de acordo com as experiências dela, um pouquinho desse movimento. Vamos assistir? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Pelegrini, tenho 19 anos e faço parte do movimento desde os 6 anos de idade. Atualmente eu sou pioneira do grupo escoteiro São Mochelinho de Champanhar E hoje eu vim conversar com vocês sobre esse movimento incrível que é o movimento escoteiro. Bom, o movimento escoteiro é uma forma de ensinar as crianças, ensinar os jovens a seguir o seu próprio desenvolvimento. Sendo pessoas do bem, responsáveis e ajudando o mundo a ser um lugar um pouquinho melhor. Para isso acontecer, a gente tem três coisinhas que nos ajudam nessa caminhada. A primeira delas são nossos deveres para com Deus. E o que é isso? Deveres para com Deus é toda a nossa religião, tudo aquilo que a gente acredita, a nossa fé. Para isso, a gente tem que respeitar todas, a do coleguinha, o coleguinha respeita a nossa e está tudo bem. A segunda são nossos deveres para com o próximo. Para com o próximo é toda a nossa fraternidade, todos os novos amigos, ajudar o colega, ajudar quem a gente não conhece e também ajudar o meio ambiente. O terceiro e último são os nossos deveres para conosco, para a gente mesma. E o que são esses? Esses são a forma como a gente se entende, se conhece, como que a gente aprende e como que a gente lida com a gente mesmo. O movimento escoteiro é dividido em quatro ramos. O primeiro ramo, que é o ramo lobinho, vai dos seis anos e meio aos onze. O segundo, que é a tropa escoteira, vai dos onze aos quinze. A tropa cênar guia vai dos quinze aos dezoito. E o ramo pioneiro vai dos dezoito aos vinte e um. Acima de vinte e um anos são os voluntários adultos que acompanham todos esses jovens. E para você fazer parte do movimento escoteiro é muito simples. Primeiro você vai entrar no site dos escoteiros do Paraná e vai descobrir qual o grupo escoteiro mais próximo de você. Depois você vai, conhece esses grupos escoteiros e escolhe qual que você quer participar. Desde sempre as atividades são voltadas para o contato com a natureza e com a comunidade. Para os lobinhos, são atividades com contação de história do livro Mogli e o Menino Lobo. Então eles aprendem brincando, aprendem jogando e é muito legal. Já para os mais velhos essa dinâmica também acontece. Eles brincam, jogam e aprendem sobre nozes, amarras, primeiros socorros. Ajudar o próximo, entre outras coisas. A gente usa o uniforme sim e é mais para a gente se identificar entre a gente. Então eu uso esse uniforme aqui que é azul. Que representam os jovens da modalidade básica e do ar. Os escoteiros dessa mesma modalidade usam esse uniforme, que é igual ao meu, só que na cor verde. Já os que são do mar, eles usam na cor branca. Igualzinho, só que na cor branca. A gente tem alguns distintivos que a gente coloca, que representam algumas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho estrelinhas que representam os anos que eu tive em cada sessão. Alcatéia, escoteira, sênior e pioneira. Aqui na minha manga eu tenho um que representa o estado, que eu estou, Paraná, e o numeral do meu grupo. Esse verdinho aqui representa algumas coisas que eu fiz no ramo sênior. E uma delas é conquistas de especialidade. Essa daqui, por exemplo, de primeiros socorros, é no nível 3. E você pode tirar de diversas habilidades que você tenha no nível 1, 2 e 3. O lenço é muito importante para a gente mesmo. E hoje eu trouxe dois lenços para mostrar para vocês aqui. Esse aqui, que é o lenço que eu já estava usando, é o lenço que representa os escoteiros do Brasil. E esse daqui, que eu não estava usando, mas eu trouxe para mostrar para vocês, é o lenço que representa o meu grupo escoteiro. Cada grupo escoteiro tem o seu lenço. E isso é muito legal, porque quando eu faço um amigo que é do outro grupo escoteiro, eu posso dar o meu lenço para eles e ganhar um outro em troca. A gente usa, assim, como primeiros socorros para proteger a mão quando está machucada, prender o perna, o braço, enfim, diversas coisas. Cada evento tem o seu lenço também, para representar aquela atividade e separar os jovens de idades diferentes, o adulto do jovem. É bem interessante e é muito legal ter a sua própria coleção de lenços. Para prender, a gente usa esse objeto aqui, que a gente chama de organel. Ele é como se fosse um anel e a gente consegue deixar mais largo ou prender mais para cima. Tem diversos tamanhos e materiais. Por exemplo, esse daqui, que é dos escoteiros do Brasil, que é como se fosse um couro. E esse daqui, que é de metal. O que eu mais posso dizer para vocês agora é que se você gosta de jogar, brincar, se molhar, se sujar e ainda fazer amigos, vem fazer parte do movimento escoteiro, porque aqui você vai fazer tudo isso e muito mais. É muito legal e eu indico para todo mundo. E como já dizia o nosso fundador, não existe melhor forma para alcançar a felicidade do que ajudando a felicidade do outro. E deixe o mundo um pouquinho melhor do que você encontrou. Sempre alerta e melhor possível para servir. Bruna, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu tenho certeza que os nossos estudantes e professores adoraram conhecer o movimento agora através dos seus olhos, das suas palavras, não é mesmo? Mas você aí de casa pode estar se perguntando, como que tudo isso começou, professora? Onde que foi? Quem é que teve a ideia de iniciar este movimento? Bom, o ano era 1907. O país, Inglaterra. E o fundador, este homem aqui, o Robert Baden Power. Com base em elementos de camaradagem, iniciativa, coragem e autodisciplina que eram presentes em sua vida por conta da época militar em que ele vivenciava, ele resolviu unir tudo isso, bem como técnicas que seriam úteis para o desenvolvimento dos jovens, para formar este novo movimento educacional. Então, a partir de saberes que ele adquiriu durante o período em que ele esteve na Índia e na África, em 1899, ele escreveu um livro chamado assim, ó, Ajudas à Exploração Militar. E lá, continham diversas técnicas de exploração, de sobrevivência em meio ao ar livre. E vou dizer para você, este livro foi o maior sucesso entre os jovens ingleses. Eles queriam se divertir com aquelas estratégias e também colocá-las em prática. O Baden Power, percebendo então o enorme sucesso que essas técnicas e dicas estavam tendo entre os jovens ingleses, ele resolveu então adaptá-las para que elas pudessem ser usadas para o desenvolvimento dos jovens em meio à educação naquela época. E veja, reunindo todas essas técnicas, bem como as atividades ao ar livre, ele criou esse estilo de vida, que passou a ser utilizado na formação dos jovens, que é o escotismo. Mas, não para por aí. No mesmo ano, ele resolve fazer então o primeiro acampamento de escoteiro do mundo, na ilha de Brown Sea. Lá, ele resolve levar 20 jovens, que ficam durante um período de 8 dias, para que ele pudesse testar todas aquelas dicas e técnicas que ele havia colocado no seu livro. Para ver se efetivamente elas funcionavam, se os jovens conseguiam se adaptar, aprender novas técnicas, e se aquilo seria útil para o desenvolvimento deles. E vou te contar, foi o maior sucesso esse acampamento. Aí, ele percebendo então o sucesso e que essas técnicas, sim, faziam a diferença para que os jovens aprendessem novas habilidades, ele resolve escrever seis guias, que são o guias para escotismo para rapazes. E, novamente, esses guias fizeram um maior sucesso entre os jovens. Ele, percebendo então que esse movimento estava tomando grandes proporções, resolve deixar a vida militar de lado e dedicar-se integralmente ao movimento. Passa, então, a realizar diversas viagens por vários países para orientar a construção e o trabalho das associações escotistas que estavam surgindo por todo o mundo. E no Brasil, professora, como é que chegou esse movimento? Como é que ele saiu da Inglaterra e veio parar aqui? Bom, o primeiro registro que a gente tem no movimento escoteiro aqui no nosso país foi em 1909 por conta de uma publicação da revista Ilustração Brasileira. Essa publicação trazia fotos do primeiro acampamento que foi feito pelo BP. Mas, somente um ano depois é que, efetivamente, o movimento passa a acontecer aqui no nosso país por conta da vinda de alguns militares que estavam na Inglaterra e puderam perceber toda a expansão desse movimento. Foi assim que chegam em nosso país os primeiros uniformes e acessórios escoteiros. Este grupo logo se organizou para fundar a primeira associação escoteira, chamada, sim, Centro de Boys Scout do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. E, claro, que também foi um sucesso e logo o movimento começou a se espalhar pelo Brasil todo, surgindo, assim, diversas associações independentes. Então, tinham associações no estado do Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Foi, então, que em 4 de novembro de 1924 surge a UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil. Atualmente, os escoteiros, o movimento escoteiro está presente em torno de 745 cidades. Olha só como ele se expandiu, não é mesmo? Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês darem uma olhadinha, que traz informações sobre o movimento. Então, vocês podem observar aqui, que são dados de 2019. Atualmente, o Brasil conta com 111.953 escoteiros espalhados por todo o Brasilzão aqui. Do ladinho, eles também fazem a separação de quantos escoteiros nós temos no ramo Lobinho, quantos nós temos no ramo Senior Escoteiro, no ramo Pioneiro. Traz aqui embaixo também a evolução das unidades escoteiras aqui no nosso país, que em 2016 contavam com 102 unidades. E já em 2019, já estavam com 132 unidades. Do ladinho, a outra informação que eles trazem aqui é o crescimento da presença do movimento no nosso país. Em 2016, o movimento estava presente em 611 cidades. Já em 2019, estava presente em 745. Então, a gente pode perceber como ele se expandiu por todo o território. Mas agora, eu quero que vocês prestem atenção nessas imagens aqui. Olha só, são personalidades, pessoas famosas, dos mais diferentes regiões. Então, nós temos ali o escritor Curitibano Dalton. Nós temos a Rainha Elizabeth da Inglaterra. Nós temos ali o músico Paul McCartney. O jogador David Beckham. Nós temos o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A cantora Madonna. O que será que essas personalidades possuem em comum? É isso mesmo, você sabia que eles já foram, já pertenceram, já participaram do movimento escoteiro? Olha só que bacana. E outra curiosidade, a música é muito presente na vida dos escoteiros no seu dia a dia. O Baden Paul, inclusive, adorava música. Ele tocava piano e ele até cantava. Em 1920, ele decide, então, compor uma das músicas mais famosas e conhecidas mundialmente no movimento. Dizem que ele não queria escrever essa música em uma determinada língua. No português, no alemão, no inglês. Porque ele queria que fosse uma música que todos pudessem cantar. E eu adianto para vocês que ficou incrível, é animada e eu já saí lá em casa cantando essa música. Eu trouxe um trechinho de uma versão para vocês conhecerem. Ouçam aí! Animada, não é mesmo? Você conseguiu já cantar essa música na sua casa? Eu confesso que eu adorei. Mas voltando a falar sobre o movimento, ele é um movimento de educação não formal. Cuja proposta é educar para a vida. E todas as atividades e ensinamentos desenvolvidos por eles estão diretamente ligados às ODSs. Vocês aí de casa já devem ter ouvido falar, não é mesmo? São os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vou dar um exemplo para vocês. Quando os escoteiros trabalham a questão de estar limpo de corpo e alma, na verdade eles estão falando de boa saúde e bem-estar, que é a ODS número 3. Quando eles trabalham com jovens a cultura de paz e não violência, eles estão trabalhando a ODS 16. Ou seja, a gente consegue perceber que os ensinamentos estão diretamente ligados a essas ODSs. Que legal, né? E em Curitiba, será que está presente o movimento escoteiro? Será que a gente tem muitos escoteiros espalhados pela nossa cidade? Olha, vou te dizer que temos e bastante. No nosso estado, inclusive, há muitos escoteiros. Ele é considerado o terceiro estado do Brasil com o maior número de escoteiros. O movimento chegou aqui no Paraná no ano de 1915. E quem trouxe para cá, quem fundou, foram os irmãos Henrique e Júlio Estrela Moreira. Muito legal. E, inclusive, o movimento é tão presente na nossa cidade que nós temos um espaço que faz homenagem. Que é o que eu comentei no início da aula. Olha lá. O Largo Baden-Powell, também conhecido como Praça do Escotismo, localizado no bairro Rebouças. Você conhece esse local? Será que você já passou por lá? Bom, eu trouxe um vídeo para vocês identificarem e conhecerem um pouquinho desse espaço. Vamos assistir? Olá, hoje o programa Linhas do Conhecimento levará você até o Largo Baden-Powell. Inaugurado em 1969 e reinaugurado em 2008 após uma revitalização, o Largo Baden-Powell, também conhecido como Praça do Escoteiro, está localizado na Avenida 7 de Setembro, no bairro Rebouças. E presta uma homenagem ao movimento escoteiro. Com cerca de 942 metros quadrados, o Largo Baden-Powell leva o nome do fundador do escotismo, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, nascido em Londres, na Inglaterra, em 1857. Lá, você encontra uma estátua de bronze do escoteiro Baden-Powell. No piso central, um mosaico de pet-pavê com o desenho de uma flor de lis, que é o símbolo do movimento escoteiro. Quatro feixes de bambu com 7 metros de altura, que sustentam pontas de refletores para a iluminação do Largo, além de postes ornamentais. Que legal conhecermos mais um cantinho da nossa cidade, não é mesmo? Agora a gente vai para a proposta da atividade da aula de hoje. A atividade que eu vou propor para vocês, na verdade, ela é um desafio. Desafio esse que já foi realizado por diversos escoteiros. Para realizar esse desafio, você apenas precisa de um material, que é um lenço. Viram, né, como o lenço se faz presente na vida dos escoteiros. Então você pode pegar qualquer lenço que você tenha aí em casa para realizar esse desafio. Eu vou dar um tempinho para você buscar ele. Música Preparados? Caso você não tenha um lenço, você pode utilizar qualquer outro tecido que você tenha aí na sua casa. Vamos agora então para o desafio do lenço. Olha só o que você vai ter que fazer. Você terá que colocar o lenço em seu pescoço, parecido com o que eu estou aqui. Porém, você não pode utilizar diretamente as suas mãos no lenço. Então, você pegou o lenço, o tecido, enrolou ele para ficar parecido com o dos escoteiros. E aí você tem que prender na ponta. Você pode colocar, fazer um nozinho, colocar um rabicó. E aí ele vai ficar aqui, pronto para você colocar no pescoço. Mas qual estratégia você vai utilizar para colocar esse lenço no seu pescoço sem utilizar diretamente as suas mãos, hein? Estou super curiosa. Você pode anotar em seu caderno, fazer um desenho da estratégia que você utilizou. Ou se quiser, pode gravar um vídeo e me enviar. Eu vou adorar saber o quão criativos vocês foram. Eu pensei aqui numa tática. Como que eu vou colocar esse lenço no meu pescoço sem colocar a minha mão diretamente nele? Sabe que ideia que eu tive? Eu fui lá na cozinha de casa e peguei dois utensílios. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lenço com os dois utensílios e vou colocar no meu pescoço. Eu não usei diretamente as minhas mãos, não é mesmo? Então esse é o desafio que fica para vocês. E eu finalizo a aula de hoje, pessoal, com essa mensagem aqui, que é o trecho de uma carta de despedida do Bipi. Tentem deixar este mundo um pouco melhor do que encontraram, com o sentimento de que, pelo menos, não desperdiçaram o tempo, mas fizeram o melhor que puderam. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra numa próxima. Até mais! Tchau! Tchau!